Durante um patrulhamento em um bairro da região norte de Anápolis, a CPE, os homens da CPE, encontraram então esse veículo e dois cidadãos andando tranquilamente. Quem vai dar mais detalhes dessa ocorrência é o tenente Rafael Bueno. Tenente, muito boa tarde para o senhor. Durante esse patrulhamento aí, fez abordagem do veículo. O que foi constatado, tenente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A CPE, durante o patrulhamento pelo bairro Promissão, região norte de Anápolis, conseguiu abordar um veículo com as características de um veículo roubado no dia 14 na cidade de Leopoldo de Bulhões. Desceram dois indivíduos do veículo. Eles estavam indo comprar bebida alcoólica. E durante a entrevista, um dos abordados informou que tinha comprado esse veículo por R$ 500. e, posteriormente, informou também que teria uma arma de fogo, uma espingarda calibre .22, na sua residência. De posse dessas informações, as equipes diligenciaram até a casa do autor, encontrando a espingarda e recuperando o veículo roubado. Tenente, mas esse caso chamou atenção também, que esse indivíduo está vindo para outro lugar com esse carro roubado, né? Chamou bastante atenção. O indivíduo informou a equipe que havia comprado o carro, um HB-20, ano 2018, por R$ 500,00. E iria a uma audiência criminal no fórum, na parte da tarde. Primeiro iria ingerir bebida alcoólica e depois iria a uma audiência criminal com um carro roubado. Tenente, todos os dois foram presos. Então, lá em Leopoldo de Bulhões, na casa deles, o que foi encontrado? Foram encontrado uma espingarda calibre .22 e oito munições dela, sendo assim recuperado o HB-20 roubado e a arma de fogo apreendida. Mais uma vez, parabéns para a CPE de Anápolis aí, mais dois atrás das grades, Olores, o veículo recuperado, a arma apreendida. E o indivíduo aí, Olores, ia tomar uma e ir com o carro roubado para a audiência criminal no fórum. Manso ou não é, Olores? É, mas está na cadeia. Tomara que não saia de lá, né, Leonardo? Mais jovem. Você viu o tanto? Tudo molecadinha, né? Tudo molecadinha. É aquela história, né? A polícia de Goiás é uma polícia boa, preparada. Molecada não faz muita carreira, não faz carreira muito longa no mundo do crime aqui, não.